Ora, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Carlos e eu hoje estou aqui para vos falar novamente do Affiliate Program da Temo. Pessoal, eu já vos falei num vídeo anterior. Basicamente, o Affiliate Program, ou o programa de afiliação, é a forma que vocês têm de ganhar aqui alguns trocos na Temo quando recomendam a algum amigo uma compra de um dispositivo ou de um produto lá. E a Temo, pessoal, já há muita gente que falou sobre ela, mas basicamente é um marketplace chinês que envia para a Europa, ou envia, neste caso, para, por exemplo, Madrid e depois de Madrid para Portugal. Vocês conseguem lá comprar comodamento através de pagamentos por MBWay, pagamentos por Apple Pay, pagamentos por Google Pay, pagamentos por PayPal, etc. E é um marketplace de produtos muito baratos. Por exemplo, bracelets para relógio, por exemplo, por 2 euros e qualquer coisa. Produtos para casa por 1 euro, 40 cêntimos, 50 cêntimos, etc. Portanto, é uma loja que realmente tem produtos muito baratos, produtos que, para coisas transacionais, coisas que vocês vão gastar e coisas que vocês não vão precisar do produto de maior qualidade possível, vai ser uma boa loja para desenrasco. Obviamente, não é uma loja para vocês comprarem um produto à espera que vá ser a coisa mais premium de sempre. É um marketplace como todos aqueles outros marketplaces chineses que vocês já conhecem, tipo AliExpress, Banggood, etc. Portanto, isso é Temo, com a vantagem de que, como é novidade, eles estão a fazer uma aposta e a pôr produtos mais baratos, e a pôr facilidades na compra e entregas rápidas, que é aquilo que nós gostamos. Além disso, temos o programa de afiliação, que é aquela forma que eles dão a pessoas que recomendem a Temo ganharem algum dinheiro. Inicialmente, são 3 euros por cada pessoa que se registre, mais uma porcentagem de comissão pelas vendas que se fazem lá. Por exemplo, vocês registam por mim, eu ganho 3 euros se vocês fizerem uma compra e ganho 20% nas compras durante o primeiro mês. Portanto, isto é o programa de afiliação tão simples quanto isto, não há nada que saber. Como muitos outros, como por exemplo o programa de afiliação da Amazon, também existe. Vocês ganham uma comissão face às pessoas que compram através dos vossos links. Isto é uma forma que já existe há muito tempo, de marketing de afiliação, que vocês podem usar para ganhar dinheiro na internet. Mas, a Temo tem agora uma novidade, que até agora não tinha, que é, eles permitem-vos convidar outras pessoas para o programa de afiliação. Ou seja, nós vamos fazendo aqui, no fundo, uma espécie de construção em cima do nosso programa de afiliação. Por exemplo, eu sou o Carlos Vaz, sou afiliado, mas eu convido a ti, que és o Zé Manel, que também queres ser afiliado na Temo, tu ganhas comissão e eu ganho comissão porque te convidei a ti para ganhar comissão. No fundo, eles querem construir aqui este juro composto de afiliação, que eu acho que é interessante. Até agora, qualquer pessoa podia tentar fazer o registro no programa de afiliação, mas agora há um link direto. Portanto, se vocês forem à descrição, vocês vão ter lá um link direto para se registarem no programa de afiliação da Temo. Independentemente da conta, isto aqui é um link à parte que vos leva diretamente à afiliação. Portanto, o que vocês podem esperar, a partir do momento em que vocês se registram na afiliação, é que as pessoas, ao registarem pelo vosso link, vão-vos dar 3€, mais 20% das compras que lá estiverem a fazer na loja. Tão simples quanto isto. Parece-me um esforço adicional que eles estão a fazer para trazer mais pessoas para o programa de afiliação e, ao mesmo tempo, trazer mais pessoas para comprar no Marketplace. Mas as outras lojas estão a fazer igual. Recebi um e-mail há pouco também da Amazon, que também está a fazer um esforço para trazer novos afiliados. Portanto, eu acho que é a reentrer, estamos em setembro, portanto, estamos aqui a fazer a reentrer para a reta final do ano. As pessoas querem gastar dinheiro, querem comprar prendas de Natal, querem comprar novidades, gadgets, etc., que vão sair de setembro para a frente, porque é a altura em que a tecnologia acaba por sair com mais frequência. Portanto, é um esforço natural que a Temo está a fazer em trazer mais afiliados. E isto pode ser bom para ti, que estás aí desse lado e queres começar a fazer parte do programa de afiliação da Temo e ganhar alguns cobros com a Temo. Portanto, se já fazes parte do programa de afiliação da Temo, diz aí como é que está a correr a coisa. Se não fazes, tens o link na descrição, como sempre. E não te esqueças, se ainda não fizeste, deixa um like, comenta e subscreve o canal, que é muito, muito importante. E vemos no próximo vídeo.